Imagina ter à sua disposição mais de 900 games para jogar onde quiser, levar numa viagem ou mesmo jogar na sua TV. Pois é, galera, é justamente isso que o Gamebox Power AT te oferece. Dentre os jogos disponíveis, temos os clássicos The King of Fighters, Street Fighter 2, Metal Slug, Cadillacs e Dinossauros e muitos outros mais. Afinal, são 900 jogos, não são 9. O Gamebox Power AT pode ser ligado na TV via cabo AV, que acompanha o produto para transmissão em aparelhos compatíveis com a imagem, áudio e vídeo. Ele é um videogame portátil que roda jogos de Neo Geo, Mami, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advanced. Vem com 900 jogos instalados na memória do cartão SD de 4 GB, que já vem incluso. E é possível instalar mais ROMs. Além disso, você pode jogar na TV através do cabo AV, que acompanha o produto. Ele tem tela de LCD com aproximadamente 3 polegadas e vem com uma bateria recarregável. Garanta já o seu Gamebox Power AT. Link no comentário fixado. Fala, galerinha do bem. Aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E eu, meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons. Os nubes que também são bons. É isso aí, pessoal. E destino 2, volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é ensinar como fazer o segundo desafio da raid, a queda do rei, que é o desafio do sacerdote bélico. O desafio em si, galera, é bem simples. O problema vai ser a execução dele, ou seja, colocar ele em prática. O desafio do sacerdote consiste em usar a aura do iniciante por no máximo 5 segundos. Lembrando que a aura pode ser roubada por outro jogador. Fazendo com que a contagem do buff seja reiniciada. Pra fazer o desafio dar certo, quem fica responsável por matar os cavaleiros que dropam o item que permite roubar a aura, terá que ser bem rápido. Após iniciar a fase de dano, antes de passarem-se os primeiros 5 segundos, um jogador rouba a aura do iniciante. Então esse jogador faz a contagem e um outro guardião rouba a aura mais uma vez. Pra fazer dar certo, sua equipe vai ter que se garantir muito bem no dano. Uma das armas recomendadas pra isso é o fuzil de fusão linear Taipan, na sua versão God Roll, com toque triplo e linha de tiro. Lembrando que a arma pode ser forjada na Relíquia de Marte. Além disso, um guardião pode usar a divindade, pois o boss costuma se movimentar bastante durante a fase de dano. É claro, galera, que dependendo da época em que vocês estiverem assistindo a esse vídeo, a estratégia e as melhores armas podem mudar. Então estejam atentos a isso. E pra entender melhor como funciona esse encontro, assista ao nosso guia completo da Queda do Rei, que está aqui no comentário fixado. Dando tudo certo, vão aparecer dois baús ao final do encontro, e é só pegar o seu loot de alto nível dobrado. Antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer demais ao Arqueanjo, que forneceu as capturas de gameplay, assim como o esquadrão dele que está aí aparecendo na tela. Pois bem, galera, com isso encerramos mais um Guia de Raid aqui no canal No Bons. Se você curte esse tipo de vídeo ou qualquer outro relacionado ao Universo Destiny 2, ainda não está inscrito no canal, caio aqui de paraquedas por recomendação no YouTube, se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos, é de graça, e ao ativar o sininho, você recebe as notificações, e com isso não perde os nossos próximos vídeos, nem nossas próximas lives. Beleza? Tamo junto! Então, até o nosso próximo vídeo, ou até a nossa próxima live. Aquele abraço!